Olha, não levas palma-toada com a palma-toada. Não, hoje não. Não, não, está de perdoa. Para a senhora Dona Anete, com gratidão e carinho, gostaria de dedicar-lhe este singelo versinho. Neste singelo de jantar e nesta homenagem merecida, desejo-lhe felicidades e muitos anos de vida. Orgulhosa de ter sido aluna desta senhora, com ela muito aprendemos, obrigada professora. Quero agradecer tudo o que me ensinou, tudo o que fez por mim. Com seu peculiar cariz, desejo sinceramente que esteja muito contente e que se sinta feliz. Agora, para as colegas, a todas gostei de ver e foi com muito prazer este encontro combinado. Se seja este o primeiro, de muitos outros vindouros e por todas partilhado. Este convívio é de amizade, de alegria e de saudade, não é um encontro de nostalgia. Mas gostaria de ver, outra vez, acontecer este momento tão mágico. Vamos! Vamos, Joana, é uma festinja! Olha, e agora o que é uma foto a saber isso, não é? É uma foto a saber isso. A mãe, eu vou arranjar. Eu vou arranjar. Não quero. Deus me desculpe. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Bah, vais lá. Eu gostaria muito mais. Eu também. Eu gostaria muito mais. Mas bem. Está muito bem mesmo. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Não quero. Eu gostaria muito. Obrigada.